A decoração estava impecável e as crianças comportadas, porém ansiosas, à espera do bom velhinho, que não demorou muito para aparecer e entregar os presentes que elas tanto aguardavam. Esse momento é muito importante para toda a família Fundabem, principalmente para as crianças, porque as crianças ficam o ano todo na expectativa da cartinha do Papai Noel. Este foi o último ano, o último Natal como estudante da Fundabem, para o William. Ele chegou aqui recém-nascido e hoje, com 15 anos, precisa deixar a Fundabem. A história construída aqui sempre será lembrada. Foi muito importante para mim, muito. Além de mais, tudo na Fundabem fizeram para mim foi muito bom, muito. É grato a tudo isso? Sim. E o Papai Noel atendeu o pedido dele. Você pediu para ele? Uma bicicleta e um celular. O outro pedido do William é um emprego. Voltando à festa do Papai Noel, ganhar aquele presente tão sonhado é maravilhoso. As cartinhas foram adotadas pela comunidade. Receber o presente foi um momento de muita alegria e gratidão também. O que fala agora para o Papai Noel? Muito obrigada. Está bastante feliz? Muito obrigado por atender o meu pedido. Você é precioso, mas sabe que o outro mundo de um fim, se você desistiu, o Papai vai desistir. Ele está aqui para te levantar e o mundo te quiser sair. Agora para você. Ele está aqui. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada.